Superior Tribunal de Justiça determina que gestores do Amazonas forneçam informações sobre recursos federais para o combate à Covid-19 e prestem esclarecimentos detalhados sobre quando tiveram conhecimento do risco de desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde. Na decisão, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, determinou a pedido do Ministério Público Federal, dentro de um inquérito que tramita no STJ, que gestores estaduais e municipais do estado Amazonas forneçam uma série de informações como o valor total de recursos federais recebidos, as ações adotadas no combate à pandemia, o número de leitos clínicos e de UTI à disposição, o número de profissionais envolvidos nas ações de combate à pandemia, entre outras informações técnicas sobre as ações de saúde pública desenvolvidas pelo SUS. Além disso, o pedido feito pelo MPF inclui o envio de informações detalhadas sobre o fornecimento de oxigênio para o estado, bem como dados sobre as empresas fornecedoras e cópias dos procedimentos de contratação. Os gestores públicos citados também deverão informar os critérios técnicos utilizados para verificar a necessidade de oxigênio para as unidades de saúde do estado, além da frequência das entregas e quais os setores responsáveis pela demanda. Eles têm 48 horas para apresentar as informações. O inquérito tramita em segredo no STJ.